Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é duradouros do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha. Sejam todos bem-vindos ao meu coração, ao coração da espiritualidade. Gratidão, meus amores, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Axé! Gratidão a todos que estão aqui, os inscritos e não inscritos. Amo vocês. Gratidão pelas mensagens que vocês me mandaram, pelas orações. Gratidão a todos vocês. Estou bem melhor, graças a Deus. Peguei uma virose forte aí. Foram quase uma semana aí de gripe, meus amores, daquela bem forte. Mas, graças a Deus, eu estou aqui com vocês hoje. Vamos lá? Como foi o final de semana do Ser de Cruz com o Rival e a Rival? Eu não coloquei pra vocês, né, meus amores? Nem deu, né? Com a gripe que eu estava, não tinha condições, tá? Vamos lá agora, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós sabemos que é uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo. O que não ressoar com vocês? Solte pro universo. Ou então, meus amores, se vocês quiserem uma consulta somente na energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra uma consulta completa, tem que marcar dia e horário, tá? Agora, pra uma pergunta é R$25, tá, meus amores? Já estou lembrando vocês, tá? Que quarta-feira vai ter o superchat, tá? Com uma pergunta a R$10, tá, meus amores? Mas só na quarta-feira, tá? Que eu vou trazer essa promoção pra vocês. Logo no primeiro vídeo, tá bom? Vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, Orion. Vamos saber como é que foi o final de semana lá do Ser de Cruz com o Rival e a Rival, né? Primeiro montinho com o gatinho prata, com... Ai, que perdi, vovó cigana. Sumiu. E segundo montinho com Maria Rosa, tá, cigana Maria Rosa do gatinho dourado. Façam escolhas de vocês e gratidão. Me sigam lá, meus amores, no Instagram, arroba adoradores ponto tarot, tem o T no final, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Escolho os montinhos de vocês, que eu já vou começar aqui com o gatinho prata da vovó cigana. E vamos saber como é que aconteceu lá, né, meus amores? Gratidão. Vou deixar aqui do ladinho. Opa, tchau, Orion. Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a igrégora cigana, que eu seja usada pela espiritualidade para trazer para vocês um caminho, um alerta, que é sempre bom, né? Um alerta, um caminho, um acalento no coração de cada um aí. Gratidão. Vamos lá saber? Opa, tchau, Orion. Meus amores, chame por ele, chame por ela, pelo ser a ser de cruz de vocês. Fale o nome do rival e da rival também. Se vocês não sabem, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém lá. Vamos lá? Gratidão. Opa, tchau, Orion. Salve, salve, salve. Vamos saber como é que foi esse final de semana. Opa, tchau. Eita, Lelê. Olha o que que já deu aqui, meus amores. Chicote, logo de cara. Teve briga? Sim. Briga, sofrimento. Olha aqui. O que que o chicote me traz? Manipulação, ilusão, brigas. Alguém ali tentando manipular uma situação pra dar certo, mas não conseguiu, tá? Então, teve briga esse final de semana. Me traz também a estrela, que é a espiritualidade, tá? Espiritualidade no comando, meus amores. E o anel. Olha isso aqui. Cês acham que o final de semana foi bom? Não, né? Eu também acho que não. Teve briga, teve... Aqui, meus amores, tira porrada e bomba, tá? O chicote também me traz traição, tá, meus amores? Pode ser traição de qualquer jeito, tá? Mas me traz uma traição também, tá? Vamos lá? Vamos tirar a energia do ser a ser de cruz de vocês. Opa, tchau, Lio. A energia dele. Como vocês sabem, eu gosto de fazer três energias, né? Energia dele. Gratidão. Do ser ou a ser de cruz de vocês. Vamos aqui tirar a energia do Zé Botinha da Ratazana Piolenta lá, Rápido Chocalho. Vamos lá? Gratidão. E vamos tirar a energia do casal. Vamos lá? A energia do casal. Vamos tirar aqui um complemento da energia. Espera aí que o incenso não acendeu. Deixa eu acender aqui o incenso. Eu acho que tá espirrando a água da fonte. A energia dele. Meus amores, não aguento mais chuva. Eu tô mofando. Pelo amor de Deus. E começou a chover aqui. Energia dela. Aqui é um arcano maior de complementação do jogo, tá? E a energia do casal. Vocês tão ouvindo, né? O barulho da chuva. Energia do casal. Vamos aqui. Bom, vamos lá. Energia do ser ou a ser de cruz de vocês. Tá aqui. Energia do Zé Botinha, a Ratazana Piolenta, que tá aqui. E a energia do casal pra esse final de semana. O que que aconteceu esse final de semana? Tá? Vamos lá. Vamos com o tarô. Gratidão. Nós estamos aqui no tabuleiro de navalha, tá, meus amores? Vamos ver o que tá no tabuleiro de navalha. Fala aqui. As coisas... A gente já viu que as coisas não estão muito bem, né? Vamos lá. Gratidão. O mago. Viraram duas. Seis de paus. E o mundo. Gratidão. Parreio, minha mãe. Qual macumbeiro que não ouve um trovão aí e fale parreio, Ansan? É. Ai, Jesus amado. Vamos lá. O jardim. A cobra. E a foice, meus amores. Olha isso aqui. Teve briga lá esse final de semana? Teve. Teve. Tá? E meus amores, não sei não se essa relação já não foi pra águas abaixas aqui, tá? Não sei não se não teve alguém aqui que terminou uma relação e, ó... Tá querendo recomeçar aqui, tá? Ó. Bem devagar, mas atrás da felicidade, atrás do mundo, tá? A briga lá foi feia, tá? E uma coisa eu falo pra vocês. Teve final aqui. Porque a foice. A foice me traz fim de relacionamento por causa de uma traição, tá? O jardim. O jardim me traz contatos pela internet, tá, meus amores? Encontros com outras pessoas, tá? Posso esse... Zé Bostinho, essa rapazana, ter pegado alguma coisa esse final de semana? Sim. Deu briga, tá? E ali deu final de relacionamento. Tá? Vamos lá saber agora o que que... Vai falar aqui. Vamos lá. Por isso que tá dando sofrimento lá, ó. Né? Ó. Por isso que tá dando sofrimento. Onde eu falei, né? Traição. Ó. O cavaleiro. Os lírios. Vamos lá. Gratidão. Ó. A foice. Caminho. Alguém aqui tá indo embora. Nossa, olha o pedaço. A criança. Só um minutinho, meus amores, que eu vou fechar a janela aqui. A criança. Vamos lá. Vamos saber. O que que vai falar aqui? Aqui a gente já sabe que teve um fim, né? A gente já sabe que teve um fim, né? Partidão. A âncora. A raposa. Falei. Tinha... Tem outra pessoa aqui? O sol. Sai, Maia. Que você vai mexer na... Na câmera. Maia, sai daí. Sai daí, Maia. Eles gostam tudo de ficar do meu lado, ó. Bom. Meus amores. Teve traição aqui. Teve briga aqui. Teve tiro, porrada e bomba. Porque a coisa pegou, tá? A atitude imatura de alguém, a criança, ó. Que foi atrás de uma outra pessoa, tá? Por contatinhos, por encontros, tá? E o Zé Bostinha, a ratazana piolenta, pegou e terminou. Uma pessoa que escondia uma outra pessoa, tá? Porque o livro me traz a pessoa escondendo alguém, tá, meus amores? Ó, tinha uma outra pessoa, ó. Espiritualidade no comando. Lembra que eu falei? Espiritualidade no comando? Que tinha dado espiritual aqui, ó. Nos dados. Vou até trazer os dados aqui, mais pra cá, pra vocês verem, ó. Peraí, deixa eu colocar certo aqui. Pronto. Eu falei que tinha espiritualidade aqui, não falei? Olha a espiritualidade aqui. Dando uma clareza, tá? Pro Zé Bostinha, a ratazana piolenta, que pegou uma segunda pessoa aqui, tá? Esse ser, essa ser de cruz de vocês, pode ter ido atrás de alguém, tá? E teve uma traição aqui. Contatinhos, encontros, tá? E alguém meteu o pé aqui e falou, vai procurar sua turma que comigo já não dá mais. Tá? Olha aqui. Pegando o seu caminho e tentando recomeçar de novo, tá? Só que alguém aqui perdeu o porto seguro. Perdeu a segurança, tá? Uma pessoa que tá lá, abriu com o Exu, tá? E Exu falando, ó. Tem coisa errada aqui e eu vou te mostrar. Perdeu a paz e a harmonia aqui. Meus amores, deu fim aqui nesse relacionamento, deu, tá? Justamente por atitudes infantis aqui, tá? E aqui tá me dando, meus amores, o ser a ser de cruz de vocês, tá? E o Zé Bostinha, a ratazana piolenta, pegou, ó. Pegou alguém escondido aqui. Eita, lelê, hein? Teve fim, alguém aqui já foi mandado, ó. Vai, vai procurar o seu rumo. Vamos pegar a energia dele. A sacerdotisa, a harmonia, deixando ir e a paciência. A energia do ser a ser de cruz de vocês. Eu tenho que meter o pé mesmo. Eu vou cair fora. Eu vou deixar ele, tá? Eu preciso de paz e harmonia, porque eu não tô aguentando mais. Vamos ver a energia dela. Eita, eu falei pra vocês, ó. Pegou. Pegou alguma coisa. A moralidade somos todos um. Preciso viver a minha vida. Não dá mais pra ficar nesse triângulo. Ó, a justiça. Justiça sendo feita aqui, tá? Olha aqui, ó. Espiritualidade mostrou, né, meus amores? Que tinha uma terceira pessoa aqui e ela pegou, tá? A rival, o rival pegou. Vamos ver a energia. O louco, ó. Alguém metendo o pé, meus amores. Inconsequente aqui nessa, a energia dos dois, ó. O louco, a simplicidade, o momento da colheita. Vivendo o momento, o momento e o renascimento. Teve fim aqui pra alguém ir embora. Tá, meus amores? Gratidão, inverso. Vamos lá? Vamos pegar um oponopono pra vocês aqui. Ei, vovó cigana. Fala. Gratidão. Fala, vovó. Eu te amo, mamãe. Significa que muitas coisas acontecem na sua relação com a sua mãe. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ela. É hora de amar. Muitos aqui estão brigando com a mãe, hein? Se eu não me engano, a relação com mãe é problemas amorosos e com pai é dinheiro. Alguma coisa assim, meus amores. Tá? Então, você tem que pedir... Se essa pessoa já foi, a mãe de vocês já foi, faça oração de perdão. Mas se ela estiver aqui também, faça oração de perdão pra ela. Tá? Gratidão, universo. Eita! Vamos lá? Segundo montinho com Maria Rosa. Cigana Maria Rosa. Deixa eu limpar as energias aqui. Gratidão. Deixa eu arrumar aqui, meus amores. Senão, eu vou fazer uma bagunça que eu vou misturar tudo aqui. Vamos lá? Pessoal, vem me telefonar bem na hora que eu tô gravando. Segundo montinho. Fale o nome dele, chame por ele, chame por ela. O ser é a ser de cruz de vocês. E vamos trabalhar a lei da atração. Magia energética. Se você souber o nome da rival, tá? Chame por ela, chame por ele também. Do rival ou da rival, tá? Agora, se você não sabe o nome, só pensa que o ser de cruz tá com alguém, tá? E vamos saber aqui, pelo segundo montinho, com gatinho dourado, como foi o final de semana lá do casal. Gratidão. Vamos lá? Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Opa, tchau. Eita, lelê. Vamos lá? Opa, tchau. A criança, a árvore. O que que me traz aqui, meus amores? Me traz aqui um recomeço? Sim, tá? Eles podem estar querendo recomeçar agora, ter brigado. Sabe aqueles relacionamentos de vai e volta? Tá? Um relacionamento que alguém aqui tem sentimento, tá? Mais um relacionamento de vai e volta, meus amores, num desequilíbrio. Porque a criança me traz a bipolaridade, tá? Uma pessoa, alguém aqui desse casal é uma pessoa muito imatura, tá? Muito imatura. Uma pessoa inconsequente. A criança me traz isso, tá? Me traz aqui um sentimento, meus amores, de posse, tá? De posse. Ó, um relacionamento totalmente sem paz e sem harmonia. Por quê? Por causa da bipolaridade que me traz aqui, tá? E a estrela. Espiritualidade no comando aqui, meus amores. Vamos ver o que que tá acontecendo lá, tá? Gratidão. Vamos lá? Vamos tirar a energia primeiro, né? A energia do ser de cruz de vocês. A energia do Zé Bostinha, Ratazana Piolenta aqui. Vamos lá? E a energia do casal aqui. Nossa, o primeiro montinho teve final, né? Vamos ver esse daqui. Teve separação no primeiro montinho. Tá aqui. Um arcano maior da energia do ser a ser de cruz de vocês. É, meus amores. Ali no primeiro montinho, na valha, tá falando aqui pra mim, tá? Que teve justiça aqui, viu? É, viu, justiça aqui na vida de vocês aqui, tá? Isso no primeiro montinho. Agora nós estamos no segundo montinho. Vou tirar aqui. É tão ruim abrir carta aqui. Agora a energia do complemento, da energia do casal. Lembrando que quarta-feira, meus amores, tem promoção do Super Chat, tá? Uma pergunta a 10 reais, tá? Mas isso só na quarta-feira, tá, meus amores? Não adianta vocês me chamarem querendo fazer a pergunta por 10 reais agora, que não dá pra fazer, tá? Só na quarta-feira. Aqui é a energia do... Vamos lá? Agora, se você quiser uma pergunta agora, tá um preço normal, tá? De 25 reais, tá? E pra uma consulta completa tem que marcar dia e horário. Vamos lá? Gratidão. Vamos ver o que que o tarô fala pra gente aqui. Dois pentáculos, olha aqui, ó. Falei que tinha... Que tava em desequilíbrio. Eu falei, ó, essa aqui quis virar. Mas não virou. Vamos lá. Sete de pentáculos. E três de pentáculos. Eita! Aqui é uma briga por posse, né, meus amores? Lembra que eu falei pra vocês de sentimento de posse aqui? Hã? Alguém aqui pensa muito no financeiro, tá? Nessa jogada aqui da Maria Rosa. Mas o casal aqui não me parece bem aqui por causa de um desequilíbrio. Eles devem brigar muito por dinheiro aqui, tá? Por situação financeira, tá, meus amores? O sol, os caminhos e o caixão. Ó, aqui é uma pessoa até doente, tá, pela situação financeira. Uma pessoa parada, tá, não, totalmente desequilibrada, não sabendo que caminho seguir aqui esse casal, tá? Por causa de posse, de situações financeiras aqui, tá? A briga é por causa disso. Eu não vejo sentimento aqui, tá? Eu vejo aqui um casal, aqui, parado numa situação, tá? Alguém querendo até tomar um caminho pra ir, tá? Pra um recomeço, uma transformação de vida. Mas tá esperando alguma coisa acontecer aqui por posse, tá? Eu não solto, não solto, não solto, tá? Tem que molhar minha mão pra soltar. Olha aí. Aqui é assim, tá? Vamos ver qual dos dois é aqui, vamos lá. Gratidão, Maria Rosa. Gratidão, povo cigano. Ó, a lua. A criança. Eita. A foice. Olha a briga. A casa. Tá lelê, hein? Eu só vou embora se você me der. Deixa eu molhar minha mão. Ó, acabei de falar. Eu só vou embora se... Se me der alguma coisa material. Você entendeu? É isso aqui. Peraí que eu acho que virou uma aqui. Não. Esse relacionamento aqui já teve fim, meus amores. Teve fim, mas é aquele negócio. Teve fim. Mas cada um no seu quarto, eles não estão dormindo juntos aqui, justamente por causa dessa briga de dinheiro. Eu só vou embora se você me der o que eu te ajudei, ou que eu te paguei. Eu só vou embora se você me der o que eu te emprestei. É assim, tá? Os ratos. Olha a briga. Eita. Gratidão. Tem alguém que não quer dar aqui. Vamos lá ver. Dinheiro. O que eu falei pra vocês? aqui trouxe a consulente, meus amores, tá? Quem que quer ir embora aqui? Tá? Eu trouxe a consulente de vocês aqui. O ser de cruz deve ter afrontado aqui, tá? Deve ter pegado dinheiro emprestado desse... Da rival do rival. Dinheiro emprestado. Deve ter comprado propriedades. Pegou dinheiro com propriedades. Montou alguma coisa. O robô mesmo do Zé Bostinho, a ratazana violenta. Passou a mão lá, tá? Conta conjunto, essas coisas. Teve briga aqui. Muita briga já por causa disso. Olha aqui, ó. A lua, o barco e o peixe. O peixe me traz dinheiro. Trouxe muita briga. Muito desespero aqui, tá? Finalizaram. Mas nenhum vai embora. Por quê? Porque tá esperando esse dinheiro, meus amores. Eu não vou embora. Não vou te deixar em paz enquanto você não me pagar. O que você me deve. O que você tirou de mim. Olha aqui, ó. A traição. O roubo. Tá? Ó. O rato me traz isso, tá? Me traz alguém procurando uma solução pra isso, ó. Mas o amor já acabou. Não tem amor. Tem um muito desequilíbrio ali, tá? E olha, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Enquanto o ser, a ser de cruz, não pagar o Zé Bostinho, a ratazana violenta, ele não, ela não vai deixar ele em paz, tá? Porque aqui foi uma traição e foi um roubo, tá? Teve briga, teve desespero já. Descobriu já que tava sendo o Zé Bostinho, a ratazana violenta, descobriu que o ser a ser de cruz passou a mão ali e que não quer devolver esse dinheiro, tá? Então, meus amores, vai ficar nessa bipolaridade e nessa briga, tá? Os dois desentendimentos direto, tá? E esse final de semana foi daquele jeito, tá? Briga por causa de dinheiro, tá? Vamos lá? Olha aqui, ó. O carro, tá? Querendo se mandar, adiando. Por quê? Porque não tem como pagar, tá? O florescimento e a não materialidade. As coisas não estão acontecendo pro ser a ser de cruz de vocês, tá? É. Agora vai se ferrar, né, meus amores? Olha lá. O mundo, as projeções, se iludiu, né, com o ser a ser de cruz de vocês, ó. A compreensão, eu não vou soltar. Não vou soltar enquanto ele não pagar. Procurando uma cura. Por quê? Porque o Zé Bostinho e a ratazana perene devem estar doentes até por causa disso, tá, meus amores? Doente, tá? Vamos lá? Aqui, ó. A traição, a mistosidade. Deve ter tido mulher aqui no meio, tá? O ser, a traição aqui no meio. Momento da colheita e o sonho. Olha como ele iludiu. Se aproveitou de uma situação. O ser a ser de cruz. Se aproveitou da situação. Ó, o diabo. Se aproveitou de uma situação pra roubar o Zé Bostinho e a ratazana piolenta. Agora, não sabe o que fazer, tá? E nem o Zé Bostinho e a ratazana piolenta sabe como recuperar isso, tá? Os dois presos ainda. Tá, meus amores? Gratidão. Mas que teve briga, teve, tá? Uma bipolaridade. Já terminaram? Terminaram. Mas não se soltaram ainda por causa disso, tá? Gratidão. Vamos ver um Ho'oponopono pra vocês. Desculpem, meus amores. Esse tema já era pra ter trazido no sábado. Mas como eu tava muito ruim, eu não fiz vídeo nem no sábado, nem no domingo, tá? Vocês me perdoem. Mas hoje eu vim com ele, tá? Na hula-hula. Significa sombras. É o lado oculto do eu. Comportamentos, sabotadores, crenças limitantes, procrastinação ou atitudes negativas. Deixe esse casal lá que se matem, meus amores. Não fique pensando. Solte pro universo, tá? Senão você vai acabar acarretando, pegando pra você todas essas energias aqui desse casal. Deixe eles lá. Aí não adianta eles colocarem aí pra vocês fotinhos lindas, maravilhosas. E tão se pegando lá, se matando por causa de dinheiro, tá? Então vocês fiquem espertos aí, tá? Que isso é pra provocar vocês. Tá bom, meus amores? Gratidão, universo. Eita, eita, eita. Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Montinho 2 de Maria Rosa. Gratidão. Meus amores, mais tarde eu venho com o dia do ser de cruz de vocês, tá? E desculpem a minha ausência, tá? Se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, aproveita, já se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixe um gostei pra mim, pro reconhecimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Deixem aqui os pedidos pra fazer reiki pra vocês, tá? E deixem temas aqui também pra mim, tá bom? Não esquecendo que tem superchat na quarta-feira com uma pergunta a 10 reais, tá? Eu já vou avisando vocês pra vocês se programarem e não esquecerem, tá bom? Vai ser o dia inteiro, logo no primeiro de vídeo eu já vou soltar, tá bom, meus amores? Muita gente gostou do superchat que eu fiz a semana passada, tá? Por isso que eu estou voltando, porque teve algumas pessoas que chegaram depois, né? Dois dias, três dias depois, aí não dava, né, meus amores? Mas por isso que eu já estou avisando vocês agora, pra vocês ficarem espertos e já se programarem nas perguntas, tá bom? Beijo pra vocês, meus amores, gratidão, até mais tarde. Sinto muito e me perdoe, te chamo, sou grata. Axé, meus amores, gratidão. Tchau.